Cabelo de mil, camiseta da Ocley Nós tem a Rapsol, a BRM, a Transalp A novinha chora pra andar na minha garupa Aqui na favela até atual E também substituta o brilho do meu portão É o destaque do problema Porque onde nós chega, nós sempre rouba a cena Preparado pro caô, hoje chegou pro bailão Vou escolher a bandida, se é amor ou a morena que vai no meu foguetão Rostenta é fácil, difícil é manter Tá no doze, tá no cinco, sete e a vida tá mola Rostenta é fácil, difícil é manter Tá no doze, tá no cinco, sete e a vida Tá no doze, tá no cinco, sete e a vida tá mola Cabelo de mil, camiseta da Ocley Nós tem a Rapsol, a BRM, a Transalp A novinha chora pra andar na minha garupa Aqui na favela até atual E também substituta o brilho do meu portão É o destaque do problema Porque onde nós chega, nós sempre rouba a cena Preparado pro caô, hoje chegou pro bailão Vou escolher a bandida, se é amor ou a morena que vai no meu foguetão Rostenta é fácil, difícil é manter Tá no doze, tá no cinco, sete e a vida tá mola Zê Tá no doze, tá no cinco, sete e a vida tá mola Zê E a vida tá mola Zê E a vida tá mola Zê Zê Obrigado.